Salve galera! Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day! E galera, tá se encerrando aí a décima sexta temporada, beleza? Tá faltando pouco tempo aqui, três dias tá? Para ela acabar, vai acabar no domingo, tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, certo? E eu juntei aqui, galera, bastante caixas, juntei 41 caixas no total até agora, e vou abrir essas caixas aqui junto com vocês, para ver se a gente tem a sorte aí, você vai ver todos os prêmios 41. Eu vou conseguir mais caixas aqui, galera, porque o que eu vou fazer? Para finalizar essa temporada, quero que vocês digam aí nos comentários, essa sessão aí é exclusiva para isso, para a gente debater, comentar aí, dialogar sobre o jogo, tá? Deixe nos comentários aí o que você achou, tá? Qual que foi os pontos aí, qual dos eventos que você mais gostou do evento 1, 2, 3 da semana ali, beleza? O que você achou da história também? Deixe nos comentários os contras, o que você achou que poderia mudar aí, que poderia ter vindo, que poderia ter acontecido, né? Todo mundo esperando aqui que acontecesse alguma coisa nesse porão misterioso, né? Que ele chega aqui e tem uns barulhos estranhos, tá vendo? Parato de louco, né, galera? E infelizmente não teve nada, né? Então deixe nos comentários aí o que você achou, o que você gostou, o que não gostou, beleza? Então vamos iniciar aqui por semana, né? Vamos fazer esse primeiro evento aqui, tá? Vamos se despedir dele, vou continuar fazendo aqui, mas não que nem antes, tá, galera? Todo dia aqui fissurado, tá? Agora eu vou ficar um pouco mais tranquilo, beleza? Já tô com bastante pontos também, tô limpando os mapas ali, só vamos fazer aqui, né, galera? Tô usando aqui aquelas estratégias que a gente aprendeu aí na temporada, teve bastante, hein? Perdi bastante aí, mano. Agora vamos esperar a próxima temporada, eu já tô com o sentimento de que essa daqui já acabou. Faltam três dias aí, mas esperava que acontecesse um evento aí também, surpresa, até agora nada de evento surpresa, hein? Hum, rapaz, será que vai vir, hein, galera? Tinta branca, aí, galera, finalizando com tinta branca, galera, perguntando aí como que faz, vai tá conseguindo... Essa temporada dropou bastante, hein, mano, quem aproveitou aí os testes. Já fazer a eliminação desse daqui, ó, acediante, isso é fácil. Minigun, minigun, por sorte eu peguei bastante até invasão, tá? Ai, caramba, não atirou por quê? Fiquei ali parado com o negócio de me atirar. Eba! Ah, moleque! Veio até facinho isso daqui, ó. Pronto. Agora vai vir, se vai ser a última, deixa eu trocar aqui esse capuz. Ele já vai quebrar, né? Vamos aqui. Agora vai vir... Opa! C4! Peças originais! É difícil de escolher, hein, galera? Vamos pegar aqui, porque esse 4 eu consigo bastante, eu tenho bastante. Peças originais eu gastei bastante também. Vamos lá. Opa! Cessa demais. Atejante, ó. Esse bichinho aqui é chato, hein? Esse aqui foi o chato man da temporada, né, mano? Quebrando nossa roupa aí e tudo mais. Beleza. Viu? Já era. Tem mais? Atejante. Toma. Beleza. Será que dá tempo, galera? Será que ele vai acertar a gente? Vamos ver se dá tempo. Vamos lá, moleque! Minica! Estilo Humble. Perfeito. Finalizamos. Reputação ganha. Pegamos as nossas compensas. Agora vamos pro mapa de level 2 aqui. Level 2 não, né? Tipo, segunda semana que saiu. O esqueminha aqui pra gente usar a botinha, né? Vamos usar a botinha, botinha. No vídeo anterior aí, me tem o pateta. Assim, ó. Assim, ó. Vamos lá. E vamos selecionar aqui, então, a carlinha. Mano, não, não. Tanto faz. É. Carlinha. Provação da fortitude. Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó. Carlinha. É o nome deles, tá, galera? É o nome dele. Não criamos pânico. Beleza. Olha lá. Minigun aqui, mano. É multifuncional. Todas essas... Todos esses mapas que vieram aqui, Minigun ajudou bastante. Beleza. Já quebrou. Game over pra você. Vamos ver se a gente arrasta eles aqui pra uma... Uma bomba. Kabum. Vai lá. Explode, mano. Encheu a vida ainda. Pera esses mapas que não. Vai pra trás. Ai, 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 ai. Vai ver se tem uma bomba aqui, ó. Pode. Cai, 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 cai. Fui. Beleza. Acertou, moleque. Mas a gente consegue acertar esse outro aqui, ó. Ah, moleque. Isso. Ah, garoto. Morreu. 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 Tô falando isso aí. O prato é... Vamos usar uma M16 aqui agora, tá? Pra gente finalizar seis vidros, tá vendo? Mano, muito boa aqui. As premiações aqui, algumas delas, tá? Esse primeirinho aqui, que era... A iluminação logo tem daqui. Ó, ele caiu ali. Eu não lembro agora onde que vai vir. Se vai vir pra cá. Tá? Não deu tempo também, não. Beleza. Um pequenininho aqui, esse aí já tomou uma bombardeada ali pra cima, ó. Vamos, vamos. Beleza. Será que dá tempo de ir atrás? Pra cá, ó. Vai cair um aqui. Agora. Vai, cai, 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 cai. Ai, ai, cai, cai, cai. Vai, cai, 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 cai. Ah, maculador. Perfeito. Pronto. Esse daqui, se não me atrapalhar. Maluco. É, dava pra ir ali, mas tem um Verzerker ali, cara. O Verzerker vai atrapalhar a gente. Perfeito. Vamos lá. Vai cair uma bomba aqui. Isso. Boa. O Verzerker, ele não é legal, não, sabe? O barato é louco. Aqui, ó. Verzerker. Tem que manter eles pra cá. Porque vai cair uma bomba daqui a pouco aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se vai. É agora. Ó, é agora. Eita, pega. Ah, agora não dá tempo de chamar eles pra cá. Acho que não dá tempo, não. Dá, 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 dá. Perfeito. Foi. Por aqui, ó. A gente vai circular. Ó, caiu uma ali. Deixa eu ver se dá tempo. Deu... Opa. Vem, 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 vem. Isso. Bora, garoto. Tá ok, tá ok. Demos sorte ali. Agora vamos ver se dá tempo de trazer eles pra cá. Vai, cai, 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 cai. Uh, 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 moleque. Vai cair uma lá, uma lá embaixo agora, né? Aqui, ó. Boa. Será que dá tempo de arrasar? Ai, não, não. Nossa, até enchi aqui. Não dá. Ah, eu que morri agora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, 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 isso. Boa, garoto. Agora vai vir uma aqui, ó. Pera, 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 pera. Volta, 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 volta. Beleza. Perfeito. Vamos finalizar aqui. Subiu, subiu. Reputação ganha com sucesso. Beleza. Agora vamos aqui, ó. Vamos escolher uma calça. E a última aprovação, tá, galera? Beleza. Vamos fazer a iluminação das minhas coisas aqui, iniciais. Agora nerd. Ó, mano. Escreva. Nossa, vai ser Spankadation. Opa. Deixa eu colocar o M16 aqui. Opa. Tá brincando comigo, rapaz? Ah, pô, pô. Ah, pô, pô, pô. Ah, eles estão enchendo a vida, tá, galera? Não, a possibilidade de encher a vida aqui foi a mais, né, mano, que veio nessa temporada aí. Caraca de louco isso aí. Ó o Berserker ali, ó. Tomar cuidado com esses Berserker aí, mano. Perfeito. Vai cá. Mano, é muito zumbi, cara. Essa daqui veio... Ui. Agora que eu não troco com nenhum de frente aqui, tá? Nenhum Berserker de frente. Desce. Ó. Vou trazer eles pra cá. Beleza. Desce mais. Sempre mantendo esse ritmo aqui, galera. Deixa eu ver se dá tempo de eu trazer eles pra cá, ó. Beleza. Corredor esplórico. Vem que tem mais aqui pra vocês, ó. Ó. Perfeito. Ae, garoto. Coisa boa. Tem que tentar manter eles ali que vai cair uma bomba ali agora, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Sucesso demais. Ui. Pega, mano. Que barato agora feito, né? Tem que ver que vai vir mais um aqui agora. Será que dá tempo? Vai lá, vai lá, vai aqui em cima de vocês, ó. Isso. Boa. Finalization. Beleza. E pronto. Vamos ver se dá tempo de trazer eles pra cá. Certo? Eu vou ajudar a fazer a eliminação deles aqui. Toma. Vem mais uma. Beleza. I. Ui. 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 I. Vai cair uma bomba lá em cima e a gente arrasta eles pra cá, tá, ó? Aí, perfeito. Mais uma. Agora vamos fazer a volta. Faz a volta. Beleza. E arrasta eles pra cá, ó. Ih, ô, coisa boa. Agora vamos fazer o nosso inteiro. Beleza. Dá pra gente fazer normal aqui, mas eu vou matar logo eles logo. Eu vou não ficar encebando muito aqui. Eita, fica. Tem mesmo um berserker. É um berserker. Mano, eles estão enchendo a vida, mano. Um berserker. Caraca, mas eu vou com o berserker. Conseguimos já duas armas ali, tá? Então pronto, finalizamos. Agora vamos pra última. Eita, nois. A última ali é insana, hein? Vamos lá. Deixa eu tirar essa... Ó, já consegui mais duas caixas aqui também, tá? Então a gente vai abrir aqui. O bastante de caixas, mano. Fazer todas as missões aqui, certo? Opa. Vamos lá, fazer a última aprovação. Vou colocar isso aqui, ó. Perfeito. E agora vamos pegar essa carro, raninha. Aquele esquema, né, galera? Que a gente aprendeu aí. Ajudou bastante. Aqui não tá acertando ele. Beleza, conseguimos fazer a eliminação só de três. Tem canto. Olha, mano. Ele tá eliminando, filho da mãe. Toma. Beleza. É meu. Deixa pra mim. É meu. Não, não, não. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Roubando meu kill, cara. Já era. Vou colocar um M16 aqui que eu não quero que esse cara rouba meu kill, não. Mano, ele me prendeu, cara. Beleza. Olha o Zubis, mano. Eles foram lá do outro lado. Caraca, que doideira. Como é que... Mano, olha que essa foi a primeira, hein? Vamos lá. Quatro minas! Garoto! Coisa boa! Sucesso demais! Gostei, hein? Quatro minas? Tá me acertando aqui. Groquíssima do sangue. Espera. Não, 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 não. Beleza. Caramba, mano. Tem uns baratos que não acertam eles. Tem uns cantos aqui. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Beleza. Já era também. Vai pra trás. Olha lá. Vai roubar mil kills. Morre, é meu. Espera aí. Beleza. Esse aqui é meu. Assassino ali. Eu ia falar nele agora, mano. Que eu não tava... Ih, meu. Ele pra trás. Vamos lá. Um suco não dá. Quarenta segundos. Não, não matei ele. Ah, ele foca no outro. E finalizamos aí, tá? Deixa eu ver. Essa é a segunda, né? Essa é a segunda aprovação. Vamos pra terceira. Isso, C4, galera. Agora se eu vou pegar C4. Vou pegar aqui. Mano, vamos finalizar com a chave de ouro. Logo com uma... Uma... VSS, tá? Come tudo isso daqui. Beleza? Vamos finalizar. Vamos pegar esse C4 aqui. Vamos finalizar com a VSS, moleque. Tá, pega, mano. Então nem quero fazer iluminação desse aqui. Vai pra trás. Pera aí. Beleza, ele ainda está enchendo a vida ainda. Não. Beleza. Eu vou é pra cá, filho. Deixa ele... Haha, tá sendo pra lá. Beleza. Aí. Vamos pegar esse pequenininho aqui primeiro? Beleza. Caraca. Para até look, hein? Pera. Eles ainda enchem a vida ainda pra me ajudar. Eita, pega. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Vamos colocar uma... Uma K47. Eita, pega, mano. Maratão é louco. Sério? Então, finalização, mano. Pegamos todas... Recompensas aí. Pegamos tudo. Vamos abrir agora essas caixas. Olha, mano. Ficou faltando 60 pontos. Já a gente consegue mais aí. Beleza. Vamos ver aí. Finalmente. 43 caixas conseguimos aí, tá? Vamos abrir. Bota de Guilherme. Bota de Guilherme. Perfeito. Muito bom. A gente usou bastante a bota de Guilherme aí, mano. TSS. Muito bom. Perfeito. Não ganha nenhum prêmio, mano. Esses prêmios também... O que eu quero é a Tano. O que eu quero é a... Se vier a todas, bom. Mas eu quero essa fogueira aqui. Se vier a todas, essa fogueira aí. Tá de bom tamanho. Mano, o Tano de caixa. Se não vier todos esses prêmios aí... Palhaçada. Vamos lá. Agora veio a calça. Resetou todo o local. Não veio nenhum item caro, tá? Vamos lá. Beleza. Ah, garoto. Veio a fogueira. Beleza. Sucesso demais. Faltam as outras recompensas aí, hein, mano. Me dá todas as recompensas, cara. Me dá todas as recompensas aí. O barato vai ficar louco, hein. Vou gravar um bug aí, mano. Vou gravar um bug aí. Vamos lá. A Tano, mano. Eu quero VSS. VSS. Pode vir em todas as caixas que tiver VSS. Ixi, cara. Pode vir. Venha, venha. Recebo. Vamos lá. Opa, adguire, mano. Já tenho bastante. Se puder vier só bota da adguire, é melhor ainda, tá? Porque... A bota eu gastei só a bota, né? Isso. Boa. Eu gastei só a bota na temporada aí. Então, se eu puder recuperar ela aí, tá de bom tamanho, tá? As outras eu tenho bastante peças aí. PSS, perfeito. 26 caixas ainda, mano. Hoje não tem muita caixa. Vai, vai, vai. Podia ter um modo automático aqui, né? Acho que lá no Days After tem o modo automático. Mano, pra vocês verem, eu abri praticamente já 20 caixas aqui. E eu só recebi um prêmio, tá? Eu tava com 40 caixas. 43, ó. Abri já 20 caixas. E só veio um prêmio. Um prêmio. Tá, galera? Arriscado ainda não pegar todos, tá? Então, esse barato aqui dessa caixa que eu falo pra vocês. Essa caixa aqui é um roubo danado, mano. Vou pular. Pelo menos já conseguiu o que eu queria, né? Essa mochila eu não vou nem usar. Se eu ganhar aí, essa moto muito menos. Vou mostrar pra vocês como que funciona, né? Caso a gente receber elas aqui. Mas se não ganhar também, eu só vou ficar bravo. Porque eu abri 40 caixas e não veio, né? É palhaçada, hein? Vamos lá. Vamos que é firme. Dá minhas coisas aí, mano. Tá tirando, hein? Ó lá. Recebemos a motocicleta. Veio já mais um dos itens raros. Agora falta só a mochila. Tem que vir todos, galera. Os 40 caixas tem que vir todos. Lá. É agora, hein? Opa. Vamos lá, vamos lá. Rapidão. Pelo menos de katana. Eu tô com, acho que, um bom monte agora, né? VSS, cara. Vem VSS, mano. De mochila nada, né? Maluco, se não vier todos os prêmios aí. Isso, VSS, garoto. Vem a mochila. Pelo menos pra eu ter, né, mano? Eu não vou usar, mas eu quero ter ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venha, receba. Caraca, maluco. Não vai vir todos os prêmios, será? Vai vir na última caixa. Uh, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Bota. VSS, VSS. É um prêmio só que vem, mano. Beleza? Duas caixas sobraram. E não veio a mochila aqui agora. Olha lá, não veio a mochila. Não veio a mochila. Galera, 43 caixas. Eu não consegui pegar todos os prêmios da temporada. Mas também consegui oito VSS, um monte de roupa de guia aqui. Katana. Vamos pegar esse aqui já pra gente lá da base. Ah, e uma outra coisa. A Erivanda, ela deu uma dica pra abrir essas caixas sempre nos mapas aí da temporada, que ela tava conseguindo todos os prêmios, tá? Então, eu abri aqui no mapa da temporada. Pelo menos a gente conseguiu dois. Certo? Agora, eu vou fazer continuando aqui normal se eu ganhar o outro item bem. Vamos ver como é que funciona, como fica esse item na base, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar aqui na base, galera. Eu vou colocar ele por aqui mesmo, tá? Deixa eu ver. Vamos colocar em um local aqui. Depois eu organizo. Beleza? Vamos deixar... Deixa eu ver... Ah, tem que ser no chão, mano. Tem que ser no chão. Eu queria colocar ele naquela parte. Só pode ser aqui, no lugar da nascente da abóbora. Vamos achar um cantinho aqui pra ele. Então, me atrapalhe também, né? Tem a cabeça do cego. Tem chão ali. É, galera. Vamos ver onde que vai ficar mais legal aqui, ó. Coloque no chão. Ah, tem que ser no chão mesmo. Aqui, ó. Tipo, nessas áreas aqui. Vamos ver se eu consigo... Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Beleza? Colocar aqui por enquanto, só pra gente ver como é que vai ficar. Não, melhor, mano. Deixa eu colocar ele pra aqui. Não, deixa ali só pra gente ver como é que fica. Depois eu arrumo o local pra ele, tá, galera? Então, finalizamos aí. Fizemos todas as provações aí. E fica aqui o item, né? Pegando fogo. Bem legal mesmo. Certo? Deixa eu colocar ele pra cá, galera. Que eu não gostei dele aqui não. Deixa... Ó, cara. Deixa ele aqui. Certo? Por enquanto. Ah, dá pra ir no banheiro. Não dá pra pôr. É, deixa aqui por enquanto, tá, galera? Depois eu acho um cantinho aí pra ele. Vou colocar ele aqui, ó. Ficou bem melhor do que ele naquela parte de fora, né? Beleza, galera? Então tamo junto. Se você chegou no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Basta bem. Notificações pra você não perder. Nenhuma novidades. Ele ficou meio apagado ali por conta da árvore, né, galera? Mas tamo junto. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.